Fiz um cigarro ali, bem tranquilo, e o velho no piloto. Aí eu desatei o anzol do tronco da árvore, não marrei na gaia, não marrei no tronco da árvore. Falei, ó velho, segura aí que eu vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, na primeira embarrada dele, ele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos seis quilômetros, ri acima, e eu pelo fundo d'água. Falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Foi, quando ele deitou, eu vim em cima da água, que eu sacudei de noite escuro, que está ouvindo. Quando eu sacudei a água do ouvido, o velho estava com a canoa em cima de mim. Eu falei, velho, mas como é que você me acompanhou? Eu te acompanhei pela fumaça do cigarro. Roberto fez uma adaptação em um gerador de hidrogênio para que o aparelho não aqueça e nem provoque uma explosão. O mecanismo separa o gás da água e o transforma em combustível. Para comprovar esse processo, Roberto canalizou o hidrogênio por meio dessa mangueira. As bolinhas na água são moléculas do gás, que em contato com um isqueiro, promovem pequenas explosões, semelhante ao que acontece no motor do carro. A adaptação do equipamento não provoca nenhuma modificação no sistema original do veículo. Com menos de um litro de água, Roberto rodou cerca de 2 mil quilômetros. Dois mil quilômetros Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece um emprego e eu começo a passar mal. É mentira, é mentira dela. Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os petelecos. Mentira Mentira